Música Olha o Dom na street Vamos hoje de GSX 1250 F.A Vamos sentir o poder da criança Vamos de boa, bem tranquilo Indicador de marchas Nossa velho, muito leve a direção dela Vamos conferir se está gravando Está gravando Pesada né Boa Mas ela tem um torque do caralho Só que a embreagem você arranca Essa retinha aqui já tem muita história né velho Essa retinha já tem muita história Caramba Caraca Ela é pesada Porém Fácil de pilotar Fácil de pilotar Não vai ter sido Acelerador dela é muito fácil Desespero bem legal Ah, o freio é legal, só dá a mão Puxar a mão ele vai Ronco legal, bem gostoso Esse pipoquinho, velho Na reduzida dela Essas retinhas aqui tem muita história Deu tão, tá devagarzinho Cara, que espelho bom Isso é louco, tio? Vejo motos Caraca, tem um toque do caralho Ah, tá devagarzinho Não, não, não. Se puxar, não, ela levanta, velho. Fala nas cadernadas, meu filho. Sempre está normal. Fala nas cadernadas, meu filho. Fala nas cadernadas, meu filho. Fala nas cadernadas, meu filho. Frio com essa moto não passa. O giro da tua moto não baixa. Se bate, 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 bate. É um tesão. O que é show do bom? Um tesão. Não dá, né? Gostei. Eu gostei. Os pipocos dela que é legal. Eu vi isso dando pau numa RR lá. Era uma mil, era uma mil, não dá pra ver. Só sei que o cara fugiu. Anda demais essa moto, velho. Anda demais essa moto, velho. Meu Deus! Isso aqui na estrada é um canhão, velho. Não dá pra ver. Vamos lá. Eu nunca tinha andado uma mil. Primeira vez. Você é louco. Anda bem pra caramba. Assusta a baixinha.